Isso não é um teste. A transmissão de emergência inicia à noite do crime sancionada pelo governo federal. Após a sirene, qualquer crime, incluindo homicídio, será legal por 12 horas. Polícia, bombeiros e paramédicos só estarão disponíveis às 7 horas. Deus abençoe a pátria! Deus abençoe a pátria! Cadê aquele fulô da puta? E a minha agora vai peitar? Quem pecou hoje vai morrer. Hoje eu mato você. Reis escaralho! Entro no meu carro amarelo, troca a fita e boto o hit certo. Meu cigarro entre os dedos, ponho a mão no meu cabelo. Vai descendo, não pode mais parar, fazendo a minha medusa acordar. De quatro, te fazendo delirar. Chama a pátria! Pai descendo, pegando minha cintura, rebolando e fechando sem censura, pista cheia, doce ou travessura. Chama a pátria! Vai descendo, não pode mais parar, fazendo a minha medusa acordar. De quatro, te fazendo delirar. Chama a pátria! Pai, pi, 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 O meu coração é um canhão de desejo O meu coração é um canhão de desejo O meu coração é um canhão Oh Tupan, venha nos salvar Oh Tupan, venha nos guiar Oh Tupan, venha nos guiar Oh Tupan, venha nos guiar O meu coração é um canhão de desejo O meu coração é um canhão de desejo Quem pecar vai pagar Quem pecar vai morrer Quem pecar vai pagar Quem pecar Vai morrer Olha a poeira Subindo no ar Canta, piseira O céu do céu Bota o som pra tocar Eu vou sair pra matar Porque eu sou o videm de café da gasolina Bota o som pra tocar na pista Bota o som pra tocar na pista Bota o som pra tocar Eu sou uma capeta Capeta, capeta, capeta gasolina Capeta, capeta, capeta gasolina Capeta, capeta Capeta, capeta, capeta Fizemos um levantamento sob o expurgo desse ano e atingimos dados surpreendentes. Com relação ao ano passado, tivemos um recorde de empresários, advogados, empreendedores, políticos, dentre outros assassinados na noite do crime. A maioria deles foram denunciados por assédio, homicídio e estupro. No entanto, nunca foram sentenciados. Meus amigos, algo muito impressionante aconteceu nessa noite do crime no Brasil. Tchau, tchau, tchau. Cortou. É, só para descer. Cortou.